A CIDADE NO BRASIL O alvo, imprudente, 50% de chance de fracasso. E essa não é uma maneira aceitável de se chegar ao treino. Mesmo os melhores jogadores do momento cometem erros, eles arriscam muito. Afinal de contas, são apenas humanos. Mas e se não fossem? Apresento a vocês o futuro do futebol, os nossos clones. Tomadas de decisão perfeitas, resultados garantidos, isso é o que o povo quer. O futebol mudou para sempre. Tem margem dos clones antes da partida, mas agora... Opa! Ele foi derrubado! O Flore parece preocupado. Acho que os clones entraram na cabeça dele. Agora o Ripperby está sendo substituído. Peraí, aquele é o Ripperby voltando para o campo? Os tempos mudaram. O futebol mudou, eu não sei se isso é bom. Será esta a última vez que veremos Cristiano Ronaldo? E a pergunta agora é... Será este o fim do futebol fenomenal? Agora, Luba Sketch, não arrisque com o Ron Perfeito. Antes da Perfect Inc, o futebol era um negócio imprevisível e ousado. Eu mudei isso. O que você acha que aconteceu com os originais? Você quer dizer o que eles estão fazendo e onde estão agora? Quem se importa? Eu sou o Slatan! Eu sou o Slatan! Ei, olha aqui, eu sou o Slatan! Eu era Slatan. Slatan! O que aconteceu? Por que está todo mundo aqui? Para provar que eles estão errados. Para salvar o futebol. Eu gostei do que você fez neste lugar. O jogo que nós amamos está morrendo. Os clones estão acabando com ele. Nós devemos nos erguerem. Desculpa, deixa eu só postar essa. Todos nós queremos acabar com os clones, mas eles são invencíveis. Slatan concorda. Ninguém acredita que eles possam ser derrotados, mas vocês, vocês podem fazer isso. Todos, Andrew! Eu quis dizer, todos vocês juntos, lembrem-se o que faz vocês serem os melhores. Vocês não têm medo de arriscar. Vocês jogam como se fosse um jogo. Eles jogam como se fosse um emprego. Vocês arriscam tudo para vencer. Tudo. Não há risco maior do que jogar sem arriscar. É oficial. Os originais estão de volta e desafiam os clones para um jogo morte súbita. Se eles beberem, prometem deixar o futebol para sempre. A pergunta é, como eles vão vencer os clones perfeitos? Este é o palco da maior partida do planeta. O mundo inteiro está assistindo. Quem marcar primeiro ganha, sem segunda chance. Deixa isso aí comigo. Não há risco maior do que jogar sem arriscar. Tchau, tchau! Tchau! Tô passando! Tchau, tchau! Tchau, tchau!